Ok, encontraram o Bardo ainda. O Bardo fez o bait. Fez o bait legal. Mas ele vai pagar o pato agora. Vamos lá, vamos lá. Vou no eco. Nice, mil de gold, muito bom. Essa cena tá batendo demais, rapaziada. Fala aí, pessoal. Do que que falou o Lucas? Trazendo mais vídeo pra vocês. E bem, galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma partida de League of Legends. E bem, tô aqui de Jarvan na Jungle pra trazer um vídeo ensinando a vocês como jogar de Jarvan 4 na Jungle em 2021. Vamos lá, nossa Gameplay acabou de iniciar. E a gente vai estar contra um eco na Jungle, beleza? Deixa eu ajustar aqui tudo direitinho. Vamos nessa. Bem, as runas que eu utilizei pro Jarvan nessa partida vão estar aparecendo aí na tela agora pra vocês. Vamos nessa, rapaziada. Logo de início, né, eu já peço pra você se inscrever aí no canal, deixar também o seu like. Isso ajuda bastante o canal a crescer e também ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom. E assim ele recomenda para mais pessoas. Vamos lá. Passando pelas skills do Jarvan, começando pela sua passiva. A sua passiva diz que o seu primeiro hit básico em um inimigo dá dano físico extra, beleza? Basicamente isso. Seguindo pro nosso Q. Nosso Q é a estocada do Jarvan, né, no qual ele reduz a armadura do inimigo e causa dano físico. Seguindo pro nosso W. Nosso W a gente recebe escudo e dá lentidão em quem tiver, os inimigos, né, que estiverem próximos, beleza? Seguindo pro nosso E. O nosso é a bandeira, certo? Que a gente pode jogar ela. Ela causa dano mágico assim que ela cai e ela nos dá attack speed e também fornece attack speed pros aliados que estiverem próximo dela. E o nosso ultimate é o cataclisma, que é uma ultimate target. A gente vai pra cima do inimigo e prende ele no cataclisma. Vai ser melhor explicado, né, como vocês verem na prática como funciona o R. E como vocês estão vendo, né, eu tô usando o combinho da bandeira aqui padrão do Jarvan, que é quando você dá E mais Q, certo? Você dá o seu E e o seu Q, né, logo em seguida e você vai em direção onde tá a bandeira, beleza, rapaziada? Então isso é muito importante aí pra você acertar o K-Nake Up no inimigo. Sempre jogar a bandeira atrás do inimigo, né, você dá aquele K-Nake Up, levantar o inimigo, pra você já ganhar algum tempo aí no seu gank. E provavelmente, né, conseguir um abate. E vamos lá, vamos começar a limpar aqui a nossa demo, né? Confesso que eu dei uma apanhada aí no início. Acabei focando em explicar aqui a guia pra vocês, né? Eu vou ter que smitar aqui porque eu não quero ficar com duas cargas no smite, né? E eu não sei porquê, pessoal, mas... Vira e mexe nas partidas aleatórias, assim, eu fico lagado. Aí quando eu vou jogar uma logo em seguida, eu fico normal. Eu não entendo porquê que tá acontecendo isso, mas se alguém souber, né, por favor, deixa aí nos comentários, beleza? Eu realmente não sei porquê que isso acontece. Mas enfim, eu começo lagado e vou até o final lagado. Sempre mantenho, assim, o mesmo pinga. Por exemplo, tô com 100 de pinga agora, mais ou menos. Fica ali variando dos 100 às 80, por aí. E fica nisso pelo resto do game, não diminui, não diminui. Aí eu vou, puxo outra partida logo em seguida. E o ping tá lá normal, tá entre lá os padrões ali 20 de MS a 17 de MS. É o padrão que eu jogo aqui. Assim, óbvio que, pô, ainda tá bom demais 80 de ping, 100 de ping. Dá pra jogar. Mas pra quem tá acostumado a jogar 17 a 20, né, dá uma diferença boa. Bem, vou tentar encaixar um gank aqui no mid. Vamos ver se o Silas tá esperto. Vamos dar o Knak up, beleza? Nice, excelente. Pegou bem o Silas. Vamos voltar pra nossa jungle, né? Tá pro nosso farmzinho. E é isso. Bem, eu pretendo fazer a budzinha de Imo Drenário, que é padrão pra esse game, beleza? Sem muitas... É... Como que eu posso falar? Sem muitos diferenciais, né? A budzinha do Imo Drenário é a que tem se mostrado mais funcional, né, pro Jarvan, até o momento. E é ela mesma que a gente vai fazer. Que a gente consegue ficar bem tank e causar bastante dano. Fora que a gente fica, né, com muito roubo de vida, né? A gente consegue ganhar muito tempo nas teves. Olha só, o Echo tá lá em cima. Será que ele tava roubando ali o mid-angle? Talvez os meus vôleins, não sei. Bem, eu roubei ali as galinhas dele, né? Pode ser que ele tenha feito mesmo ali no mid-angle. Não sei. Enfim, vou terminar de limpar aqui essa partida de ângulo de baixo. E vou de base, rapaziada. Bem, já dá pra gente fechar pelo menos o chicote. E como vocês viram, né, eu iniciei de E, tá, pessoal? Eu iniciei de E justamente pelo ataque speed, né, que você fornece aos aliados que estiverem próximo à bandeira. Pra, né, a gente fazer o buff mais rápido, né? No caso, o blue. Enfim, a gente vai maximizar o nosso Q de primeiro estilo. Em seguida o E por final da árvore, sempre que possível pegar um ponto no ultimate. O Echo tá lá nas minhas galinhas, beleza? Ele tá nível 4 ainda, isso é bom, porque a gente já pegou uma bontainzinha de level aí na frente dele. É isso, vamos nessa. Olha só a troca de suporte. Enfim, vamos aqui pro arongue do bot que já já tá nascendo. O Silas, será que ele consegue ativar a ultimate do Yas? Eu acho que com o E dele ele consegue, né, por quanto que ele levanta no E dele, se eu não me engano. Eu acho que ele mesmo consegue. Enfim, já temos uma pink ali. Mais uma sentinela azul. O Yas realmente tá com medo de tomar outro gang. Enfim, vou deixar aqui a nossa pink, né? Garantir já a visão no drag e vou lá tirar a visão do Yas. Dá um hitzinho aqui na pink, beleza? O Yas tá todo espertinho ali. Bem, eu vou aqui novamente pra regainha do Echo. Vamos ver se ele vai aparecer por aqui ou não. Enfim. É, já estão feitas. O Echo tava lá no bot, aqui. Novamente, a mesma call de gank, rapaziada. Não tem erro. Vim pela lane mesmo. Ok, ele debrou. Ele pode voltar, mas não veio. Ok. Vou seguir pra minha jungle. O Echo pode estar por aqui. Mas, sinceramente, a gente consegue trocar com o Echo bem de boa. Tem muitos problemas. É só a gente conseguir destacar o nosso conquistador. O Bardo tá dando toda hora um homem ali no mid. Não sei porquê. Mas ele tava ajudando ele bastante, o Yas. O Echo também apareceu por ali. Realmente, o pessoal quer fazer o Yas ganhar lane. Não sei porquê. Enfim, é bom que o Bardo já perde um pouquinho de XP, né? Ele perde um pouquinho de XP aí. Quer dizer, ele divide ali com o Yas, né? Mas o tempo que ele fica ali passando de uma lane pra outra, ele não pega XP, né? Então, de qualquer forma, ele perde, sim, um pouquinho de XP. É, estão fazendo drag. Não vai ter muito o que fazer. A bot lane ficou ali na pink, mas beleza. Não teve muito o que fazer, não. Eles só fizeram. Eu nem ia chegar a tempo ali. Poderia até tentar entrar, pessoal, com o Flash, por exemplo. Mas é muito arriscado. Eles fizeram bem. Eles rotacionaram direitinho assim pro drag. Não tinha muito como a gente lutar ali. Até a gente agrupar igual eles estavam ali, né? Estavam quatro pra demorar aí. Ia demorar muito. Enfim. Ô, caramba, é inimigo. Ok. Senna morreu. Eu não sei se a Senna fornece visão com essa ultimate dela aí. É, pelo visto fornece. Pelo visto fornece sim. Porque, né? O Yasu não ia aparecer aqui do nada, né? Ok. A Riven deu um TP lá no bot. Talvez conseguiu a eliminação em cima da Leona. E o Echo conseguiu a eliminação em cima da Shaya. Beleza. É, tá zedando aqui o game. Tá 5x5. Em termos de kill, né? A Riven tá indo pra cima do Silas. Beleza. Beitou e foi pra além. Eles inverteram. Inverteram a lane agora. Ok. A gente pode dar um ganch na... Na Riven. Beleza. Ela já tomou o Kinnock Up. Tá morto. Quase que o Barra do Sol. Quase. Muito quase. Bem, já vamos, né? Dar um controle de grupo aqui. Porque, pra quem não sabe, quando a gente dá um controle de grupo na Arong, ele perde aquela armadura dele, né? E fica mais fácil da gente abater ele. A gente economiza um pouco de tempo nisso. Eu vou usar essa pressão que a gente tá no top ali pra fazer esse ar alto. Só pedir a ajuda do Gnar, né? Que o Yasu pode subir, no caso. O Silas Fugiblaze, né? Isso aí pode dificultar um pouco pra gente. Se o Yasu subir aqui. Beleza. O Eko tá ali pelo top. O Yasu até agora não subiu. É. Beleza. É isso. É nosso. Muito bom. Oi. Que doideira, hein? Só sair, rapaziada. Não tinha como trocar ali. Já tinham gostado já o Gnar. O Gnar nem conseguiu virar o Mega não. Ok. O Eko tá por aqui. Eko mais o Yasu. Eles podem tentar alguma coisa, mas não sei se vai ser o caso. Eles vão lá no bot de novo. Ok. O Yasu permaneceu. Vamos nessa. Ah, não deu. Não deu range pra minha bandeira. É muito triste jogar lagado, rapaziada. Eu combo tudo errado. Faço tudo errado. O cara deve tá desviando tranquilinho ali. Rodando liso o game. Deve tá de boa lá jogando. Enquanto eu aqui todo lagado fazendo os combos. Enfim. E não acertando nada, né? Vamos fechar o nosso Emo Drenário. Pra essa gameplay. Eu acho que vai ser interessante a botinha, né? Passa Mercúrio. De dano AP. Ok, a gente tem o Eko e o Bardo somente. Mas a gente tem controle de grupo do Bardo, da Senna, da Riven e do Eko. Então, é aí que o nosso passo de Mercúrio vale, né? Pela tenacidade. Ok, tô na troca. Tô chegando, tô chegando. Ok, acertou. Já flechei pra dar o W, né? Dar o Slow. Ok, o Eko sai vivo. Não tem muito o que fazer. Beleza. Ainda tem o meu Drenário, qualquer coisa. Eu recuperava muito a vida naquilo ali. Bem, solta o Aralto aqui. Porque eu não sei se eu vou ter uma oportunidade melhor. Vou aproveitar e vou soltar aqui mesmo. Virei, beleza. O Aralto não levou, né? Também não tinha como levar. Tava com muita barreira ainda a torre. O Eko, se ele for de base, a gente faz esse drag. Se ele for realmente de base, ele pode estar beitando. Beleza, beleza. Ah, a Leona foi. É, eu morri. Caramba. A Leona foi mesmo. A Leona ganhava um tempo, né? Mas eu acho que ela morria também. É, a Shaya morreu. É, drag deles, infelizmente. É muito ruim jogar no H do rapaziada. Pelo amor de Deus, eu não tô acostumado a jogar assim. É, vamos só fazer o drag. Não tem muito o que fazer. O Eko tá 5-0, rapaziada. Ele tá muito na frente. O negócio é, se eles levarem até um do mid e até um do bot, não vai ter muito o que eu fazer. O Eko pode muito bem aproveitar essa montagem e ficar invadindo minha demo direto. E é isso. Vai ficar farmando minha demo. Aqui. Terminar de fazer as galinhas. Farmar enquanto a gente pode, né? E é isso. Vamos ver. Eu acho que a nossa composição é melhor pro late game. Acho eu. Vamos ver. Ok, mataram o Yasu lá embaixo. O Yasu, né? Não cansa de dar gank lá no bot. Não cansa de dar run. Vamos nessa. Vamos na Riven agora. Beleza. Vamos lutar aqui. É isso. Ela tinha gasto já o terceiro Q dela pra atravessar a parede, então. Era o único escape dela no cataclismo, então. A gente soltou. Só esperou ela gastar o terceiro Q. E aí eu lutei. Acabou. Sem muito palco. Beleza. Vamos dar uma passada aqui pela jungle do Echo. Não sei por onde que ele tá. Não sei por onde que ele tá. Ele deixou uma pink aqui. Ele tá lá pelo bot. Ok. Eu vou fazer o roubo aqui. Se ninguém vier, né? Tranquilo. Beleza. O Yasu tá no top. Barra do Maicena no mid. Tá na troca com o Gnar lá. O Yasu. Não sei se ele ganha ou perde. O Yasu tá ganhando. Ok. Beleza. E o Gnar vai de base. Não permaneceu aqui. Vamos lá. Fechar o nosso passe de mercúrio. E eu já vou direto pra nossa esteira aqui, rapaziada. Esteira que tem se mostrado no excelente segundo item pro Jarvan. Eu tenho observado aí. A maioria dos jogadores de Jarvan, né? Tem feito esteira aqui no segundo item. Eu tenho gostado bastante de fazer também. Ainda mais que a gente vai ter que sobreviver a um dono explosivo aí, né? Por parte do eco da Reaving. Então vai ser interessante sim. Ok. Vamos só farmar mesmo. Tem muito o que fazer agora. Beleza. A Reaving tá por aqui. Ela deu uma vacilada aqui no posicionamento. Beleza. É nóis. Vamos lá, rapaziada. Tem a cena aqui no... No mid. Ela tá solo. Pelo que aparenta. É só farmar mesmo. Ela já tá esperta. Ela não ia tomar um gank assim. Pelo menos eu acho que não. Ok. Não temos o buff. Não temos o head. O eco... É, exatamente. Ele pode estar pelo ar alto. E foi exatamente onde ele estava. Fazer aquela pressãozinha mid aqui. Opa. Quase. Não sei se o eco subiu pra onde ele foi. Ok. Ok. Ele tá aqui comigo. Tenta meter o escape. Ok. Ok. Beleza. Deu bom lá pro meu time. Tudo certo então. Ok. Encontraram o Bardo ainda. O Bardo... É... Fez o bait. Fez o bait legal. Mas ele vai pagar o pato agora. Vamos lá. Vamos lá. Vou no eco. Nice. Mild gold. Muito bom. É. Essa cena tá batendo demais, rapaziada. Realmente não deu. Olha o Silas. Pode fazer alguma coisa. Ok. Beleza. Só repor. Essa cena tá batendo muito. Ok. Eu acho que a gente já fecha a nossa esteira aqui. Beleza. Excelente. Pronto. Talvez seja bom o semblante. Pra esse game. Vai ser assim bom. Mas eu não sei se agora vai ser. Porque a maioria do dano lá é AD, né? Só o eco mesmo de AP. Full. O Bardo vai puxar mais o T-Lite, né? Vai puxar um pouquinho de AP? Vai. Mas não é grande coisa. A gente tem que cuidar desse drag aí. Que se eles fizerem, que é o terceiro deles, né? Que é o penúltimo. Se eles garantirem. É, o eco já tá pelo drag ali, hein? Acho que a gente vai ter que só aceitar mais uma vez. O meu time tá muito longe. O eco só faz. O eco já deve tá fazendo, rapaziada. Sinalmente. Beleza. Voltei a cena, mas não... Não deu muito certo que ela tinha a flecha ainda. Ok, a Leona acertou. Nossa. É o Bardo, né, rapaziada? É difícil chegar nele. Beleza. A Shaya foi pra cima. Beleza. Tamo na troca. A Ricken ganha muito tempo com a Madrenário também. É, eu acho que eu tô morto. Eu acho que não, né? Beleza, beleza. Nossa. É muita coisa acontecendo, rapaziada. O que que é isso? Beleza. Pegamos o eco. Beleza. Só no hit básico. Será que ele ainda sai? Ok. Não saiu. Nice. Muito bom. Ai, ai. Era só eu não tá largado, hein, rapaziada. É aquela sensação que você sabe que você poderia ter feito mais, sabe? Mas você não consegue porque você tá largado. Enfim. Vamos tentar, né? Fazer alguma coisa com o que temos. Senna tá vindo na troca. O Silas ultou com o ultimate do eco. Pode ser cobrado. Foi cobrado. Ok. Ali, né, deu uma estendida desnecessária, sinceramente. Não tinha necessidade disso. É, realmente o próximo pode ser o da alma do time inimigo. Isso daí é problema pra gente. A gente não pegou um único dragão sequer. Já não temos mais arauta, né? Agora ele já é baron, direto. Então, é ideal pegar o próximo dragão daqui a 3 minutinhos. Beleza. 2.300 ainda pra fechar. Eu acho que eu só vou fechar um semblante mesmo. De defesa P, rapaziada. Só tem o eco mesmo de dano mágico, né? Como eu comentei antes. Então. Apesar de que se ele puxar Mais alguma penetração mágica Não vai servir de quase nada Meu semblante, sinceramente. Ok. Meu dab não pegou. Vamos só falar mais mesmo. O bardo... Ele vai ficar aqui, né? Tenho quase certeza que ele vai ficar por aqui. Não. Ele deve ter saído já. Beleza. Aí esse ponto eles já fizeram a longe ali embaixo. Então não vai nem... Nem dar cara pra tentar fazer. Que não vai ter, né? A Riven tava puxando ali o top. Continua puxando. Vamos tentar em cima dela, rapaziada. Vamos nessa. O Gnar tem quebra-passos. Eu tô de head. Ou seja, muita lente não aplicada. Beleza. Vai gastar o terceiro Q. A gente ultra. Ah, só não contava com pistola, né? Beleza. A Riven foi. Tem a Neona lá tentando segurar a torre do bote. Ela pode ser derivada. Não só pode como vai, né? Pelo visto. Vamos tentar ir na cena agora, rapaziada. Ah, tem... Tem o Ard aqui, né? Obviamente. Ok. Ok, ok. A gente já fecha o martelo? Não, ainda não. O Bardo não tá de mobília aqui, então. Nem preocupa muita gente. Ele não corre tanto assim. Ok, o Bardo. O Toug, né? Beleza. Ok, eu não vou nisso. Nossa, o Bardo fez a boa aqui. Ok, o Echo ainda tinha ultimate. Vou na cena. Nice. Delintidão no Echo. Beleza. O Echo é muito difícil de pegar, porque ele estoura a passiva dele, né? E sai correndo. Aí, é. Complica a nossa vida. Beleza. A gente usa o próprio Echo pra escapar, né? Ok. Nice. Matamos. Vou chamar a gente vermelha muito roubada pra troca, rapaziada. Sempre falo isso com vocês, né? Usem e abusem do Smite Vermelho. É surreal pra troca. Beleza, beleza. O Baby morreu. O Yasu pode ir também. É isso. Nice. Ainda peguei a kill. Sem querer. Pra mim ali, eu não teria pelo a kill, né? Mas, pelo visto, pro servidor eu peguei. Porque eu tô lagado, né? E sabe como funciona, né? Pra mim ali, eu cheguei um pouquinho depois. Mas, ok. Eu tô sem Smites. Eles podem tentar roubar. É isso. É nosso. Muito bom. A gente já fecha a nossa Dança da Morte. E vamos nessa. De base. Fechada a Dança da Morte. Próximo item vai ser um Corta Cura. Na verdade, só um Colete Espinhoso. E aí eu vou começar a fechar o Semblante. E aí, quando a gente finalizar o Semblante, finaliza a Armadura de Espinhas. E aí a gente compra um Elixir de Ferro pra finalizar. A gente vai ficar bem tanque. Com bastante Tenacidade. Com bastante Dano e com bastante CDL. Só Maravilhas. Ok. Eu não tô. Não acertou 100% Ultimate, mas... Tá aquela lentidão. Mas o Bardo, né? Ele congela você e você não faz mais nada. Bem, não vou dar engage nisso, né? Minha equipe não tá mais aqui. E eu não dou one shot, né? Nessa cena aí. Ok. O Bardo veio. Não errei o combo. Beleza. O Yasu tá por aqui. Beleza. Isso aí. Comida a bandeira ajuda muito a sair. Esses engage. Podem ter farmado aqui minha Jango. Eu não sei. Parece que não. Beleza. Pelo menos o Red não, né? O Yasu tá lá na minha galinha. Ok. Ele flechou. Se ele toma esse engage, ele realmente morri. Que qualquer cal errado aqui é Baron pra gente. Nossa. Nossa. Nossa senhora, rapaziada. Os caras não vão deixar eu sair do lugar, não? Beleza. O Eco foi também. Nice. O Emo Drenário salvou muito a gente. Vocês não estão ligados. O que que foi isso, cara? O Emo Drenário é muito roubado, rapaziada. Gnazão. Nice. Matou no ultimate. Vamos de Baron 100%. É isso. Vamos nessa. Beleza. É nóis. Nem esmai-tei. Caramba. Nem esmai-tei, rapaziada. Ainda bem que não tinha muito risco deles roubarem, né? Eu acho que só tinha Senna, né? Tenta roubar. Não, é o Riven. Ah, o Riven morreu. Nem sei quem tava vivo de final. Se era o Barra, se era a Senna, enfim. Opa. Ué, pegaram o meu Blue aqui. O pessoal deixou o Barra, mas pegou o Blue. Vai entender. Dar uma passada ali no bot. Como que ainda quer nada. Dar um buffzinho de Jumina aqui, né? Não sei se o pessoal aqui tem visão. Mas eu acho que não. E as pode vir pra troca, mas eu acho que ele não ganha não. Sinceramente. Ele tá um nível abaixo. Se eu farmar isso daqui do jeito que eu tô pretendendo, ele já vai ficar dois níveis à frente. Beleza. O Barra chegou aqui. Temos o Gnar. Temos o Sair e a Leona também subindo. Descendo, quer dizer. Vou fazer pressão, rapaziada. O Gnar tem TP, exatamente. Foi lá. Que a Bigen tava puxando. Ok. Tem o Zashai aqui. Nice, nice, nice. Foi o Ultimate do Echo, mas não que vai ajudar a gente a grande coisa, porque o Ultimate dele volta bem rápido. Temos duas catapas buffadas batendo, então. Bem tranquilo da gente levar essa torre aí. Vamos nessa. Caiu. Beleza. Tranquilo. Temos mais um drag nice ano. Mais um doce ano. Opa. Ele tá por aqui, Barra. Realmente. É muito com 3 de grupo. Meu Deus. Eu passo morrendo isso aqui. Tentar sair. Beleza. A Shai já matou ali a Riven. Beleza. Eu vou... Vou fazendo aqui o drag. Manter ali o Echo ocupado. Nice. Ah, ele já tem o Ultimate de novo. É, eu morri. Ele veio seco pra matar. Ele sabia que ia morrer, mas... Só veio pra me matar mesmo. Ok. Começa a buidar nossa defesa a P agora, né? Nossa resistência a mais. Beleza. O Barra tá ganhando tempo ali. Mas morreu igual. Tranquilo, tranquilo. 1650, é. Ainda falta um goldzinho, né? Que a gente... É 1650 mais 1900. Falta um goldzinho legal pra gente fechar a budinha. Mas pelo menos agora a gente já tá com 100%. 100%. 100. E a resistência mágica. E a gente já tá com 30 de tenacidade. 5 da caça a Vorai já. Já tá no máximo. É isso. Excelente. Com essa bota aqui a gente tem mais 30, né? De tenacidade. 60 de tenacidade. Se eu tivesse aqui rodando lisinho aqui nos 20, 17 Gms. Ia ser muito bom, rapaziada. Eu ia sair de todos os controles de grupo quase, né? Ia ser muito lisinho assim de jogar. Ia ser muito bom. Vamos nessa. Retornemos ao farm, né? Próximo objetivo que vai nascer é o Baron. Tem que ficar esperto nisso. Tem que ter visão, né? Mas enquanto isso a gente só faz no meio. A gente já tá com 55? É. Até que não tá com grande hoje. Tá com 35 CDR. Beleza. A Shaya fez o nosso Red. É melhor pra ela, né? Porque ela bate de longe. Mas... Nice, 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 nice. Ele não conseguiu não ultar. Beleza. Forcei o Flash ali da Shaya. O Yasu quase morreu. O Bardo vai pagar o Pato. Pagou o Pato. Beleza. Pelo menos a gente sempre força um Flash da cena, né? Então isso é ótimo. O Flash dela volta em 5 minutos e a nossa Ultimate em 50. Então, né? Compensa muito mais a gente gastar a nossa Ultimate. Pra queimar o Flash dela. Ok. Pegou Yasu. Beleza. Matamos. A Riven pode morrer também. Excelente. Olha a esteira aqui, rapaziada. Fazendo seu papel. Me deixando vivo, né? Beleza. Levar aqui o Bot agora. Como que não quer nada. Vamos lá. Vamos batendo aqui. Enquanto ninguém vem. Pra parar a gente. Só tem o Silas ali na troca. É isso. Menos de 2 inibes. Vamos lá ajudar o Silas, né? Sacanagem também, né? Tá apanhando lá sozinho. Nossa. Eu tentei passar da Ultimate do Bardo. Mas não consegui. Beleza. Eu vou batendo na toa. Eu vou no objetivo aqui. Não vou correr atrás de Eko, não. O Yasu tá nascendo daqui a pouquinho. Vamos batendo aqui. Vamos dar Attack de 20 pra gente mesmo, né? O Yasu pode vir. Beleza. Morremos, morremos. Morremos porque ele deu o Ignite. Aí cortou a cura do nosso Ima Drenário. Quebrou a gente, né? Ok. O Gnar tá na troca. É, vai ter que sair daí, Gnarzão. Vamos ver. É, eu acho que ele sai sim. Sai. É muito no Speed. Ele tá de coraça ainda. Olha isso. Ele tá de quebra-passes. Que dá 3% de movimento. 3% de velocidade de movimento. Aumenta cada item lendário feito. É só sair voando mesmo. E vai embora. É isso. Ó, o Silas já tá nível 18 já. Deixa eu ver como que tá abudido o Silas. O Lace Eterno. Eu acho que eu nunca fiz esse item. Esse item novo ainda. Na verdade eu acho que ele não é novo, né? Ele só foi... Mudado o visual. E a ativa dele também, né? A ativa também mudou. Enfim, ele não tá full build ainda. Eu acho que ninguém ainda tá full build, né? Não, a Shaya tá. Caramba, ela tá 16x7. Tá muito forte. A Shaya tá. Só falta o LX de... O LX vermelho, né? É, agora tá 3 dragões a 3 dragões. E o próximo pode... Pode não, né? Vai ser o da alma de algum do time. E do oceano. Da alma do oceano eu nem lembro o que que dá, rapaziada. De buff pra gente. A gente tá com 200 de farm certinho. Opa! Nossa, se eu tomo um cistão... É, eu acho que eu tomo. Beleza. Tentar meter o pé. Esse bardo tá chato, hein? Beleza. Eu tive que queimar o flash, mas saí. Eles podem startar o barão. Não sei se eles vão, mas eles podem. Na verdade, não seria muito ideal, né? Porque eles tão tomando pressão em duas lanes, né? Eles tinham que, pelo menos, conseguir uma eliminação importante, tipo assim, em cima de mim, né? No caso, se eu tenho um smite, né? Aí ficaria tranquilo deles fazerem. Mas, caso contrário, é muito arriscado deles fazerem com essa pressão que a gente tem. Inibidor do top a gente não destruiu, né? Senão, a gente ia ter pressão nas três lanes. Aí sim, quer azedar pra eles. Se eles viessem fazer barão, a base caia com os mega minions batendo mesmo. Ok, ultou, acertou o Yasu, nice. Beleza, o bardo ganha tempo demais ali. Beleza. Vamos aqui no bardo mesmo. Nice. Beleza, vamos nessa. A cena tá batendo, mas não tem problema não. Vinte e tanto. Nice. O eco também foi. Vamos só finalizar o game. É isso, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Vamos só finalizar o game. E é isso. Vamos aqui na cena também, ó. É isso. Valeu. E... É, vai demorar um pouquinho mais, né? Pra eu finalizar esse game. Valeu. Falou.